Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho com formato de flores Fácil, rápido e econômico O caseado para fazer eles são contados com múltiplos de seis mais sete espaços no início da carreira Então aqui no início da carreira começa contando sete espaços, aí vem contando de seis em seis até o final do pano Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano As flores têm cinco astes e cinco pétalas Aí faz o caseado primeiro com múltiplo de seis mais sete no início E vem fazendo o barradinho, vem fazendo e ele já vai ficando pronto Então eu vou utilizar para fazer ele essa linha na cor roxa mesclada, mas pode ser qualquer tipo de linha E a agulha é um ponto setenta e cinco A linha é tex duzentos e noventa e cinco Então eu já tenho um pano com o caseado feito Mas eu deixo também a aula desse caseado fixado no primeiro comentário Então aqui nesse pano eu fiz sete espaços no início e seis no final Vou fazer dois motivos Com duas flores Então aqui no canto do caseado eu amarrei a linha E escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido Vou começar aqui no canto subindo Uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto E aqui dentro desse primeiro espaço eu faço dois pontos altos No ponto do caseado um ponto alto O meu caseado ele é feito com três correntinhas mas cabe apenas dois pontos dentro do espaço Agora eu vou fazer as correntinhas da primeira haste Que é esta haste aqui Então eu faço Eu subo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito E vou pular esses dois espaços da frente Venho nesse próximo espaço e faço um ponto baixo Então formou essa haste Agora eu vou precisar virar no avesso do pano Então eu viro no avesso do pano Virei aqui no avesso Eu vou entrar aqui por baixo dessa haste E vou fazer um ponto baixo E vou subir fazendo pontos baixos Até chegar aqui em cima do primeiro ponto alto Eu vou fazer onze pontos baixos Já fiz um Vou fazer mais dez E o último ponto ele vai ser aqui em cima desse ponto alto Então vou subir fazendo pontos baixos Deixa eu ver quanto que eu já tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez E o último aqui em cima desse ponto Então completei onze pontos baixos Ficou assim aqui atrás no avesso do pano Agora já viro E vou Subir aqui na frente Em cima aqui desse primeiro ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto Em cima do segundo ponto baixo Eu faço um ponto alto Em cima do terceiro um ponto alto Em cima do quarto ponto baixo um ponto alto Ficando com quatro pontos altos E ficou assim aqui na frente do pano Agora vou precisar fazer oito correntinhas Que é da segunda haste Então assim que faz os quatro pontos altos Já faz as correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito E aqui no mesmo espaço Onde eu fiz a primeira Eu faço um ponto baixo Fiz o ponto baixo Eu já vou virar pra eu preencher a haste Então virei aqui no avesso do pano Eu vou subir com pontos baixos Eu entrei aqui embaixo da haste Já fiz o primeiro Eu vou completar os onze pontos baixos Sendo que o último Vai ser aqui em cima desse primeiro ponto alto Então já subi com os pontos baixos E fiz o último aqui em cima do ponto alto Agora eu vou virar Virei aqui na frente Eu subo uma, duas, três correntinhas Em cima do primeiro ponto baixo Que equivale a um ponto alto E faço um ponto alto no segundo ponto Um ponto alto no terceiro ponto Um ponto alto no quarto ponto Ficando com quatro pontos altos E eu já tenho aqui a segunda haste Agora já faço as oito correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E venho aqui no mesmo espaço das outras hastes E faço um ponto baixo E agora eu vou virar no avesso E vou preencher aqui essa haste Faço dez pontos baixos aqui dentro E o último aqui em cima desse ponto Pra completar os onze pontos baixos Então já completei os onze Vou virar na frente E vou fazer os quatro pontos altos Subo as três correntinhas E faço um ponto alto no segundo ponto baixo Um no terceiro ponto baixo E um no quarto ponto baixo Fiz, completei os quatro pontos altos Eu já faço as oito correntinhas E venho no mesmo espaço E faço um ponto baixo Então essa já é a quarta haste Aí vou virar E vou completar aqui os onze pontos baixos Dez aqui dentro E pra completar onze O décimo primeiro Aqui em cima desse primeiro ponto alto Então já completei os onze E vou virar na frente Pra eu fazer os quatro pontos altos Virei na frente Subo as três correntinhas E completo aqui os quatro pontos Completei os quatro pontos altos Já faço as oito correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Venho no mesmo espaço E faço um ponto baixo E esta é a quinta haste Então Uma, duas, três, quatro, cinco Vou virar pra eu preencher a quinta haste Então vou preencher ela aqui E já volto Então já preenchi a quinta haste Aqui no avesso do pano Aqui atrás E vou virar Virei aqui na frente Eu subo as três correntinhas E vou completar os quatro pontos altos Ficando assim E agora eu não vou fazer as oito correntinhas aqui Porque esta é a última haste Então agora eu faço Uma laçada E vou pular esses dois espaços Aqui da frente E venho aqui em cima Desse ponto do caseado E faço um ponto alto Faço dois Dentro do espaço E um no ponto do caseado Terminando aqui o primeiro motivo E olha como ele ficou Dá pra fazer nas cores do Natal Essa flor Então a minha primeira flor Ficou com sete espaços Aqui do caseado Agora a segunda Eu vou utilizar esses pontos aqui Da primeira E vou continuar aqui Pra fazer a segunda Então da agora Já vou fazer aqui Em cima desse quarto ponto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Correntinhas Pulo dois pontos E venho aqui no espaço E faço um ponto baixo Então esta já é a primeira haste Do segundo motivo E eu vou repetir tudo Que eu fiz aqui no primeiro Vou virar Vou preencher essa haste Com dez pontos baixos Aqui dentro E o décimo primeiro Eu vou fazer aqui em cima Desse primeiro ponto alto Aqui da base Então já cheguei aqui em cima Desse ponto E vou fazer o décimo primeiro Vou virar na frente E aqui em cima Desse primeiro ponto baixo Eu já vou subir As três correntinhas E vou completar aqui Os quatro pontos altos Então eu vou terminar Essa primeira haste Aqui do segundo motivo Aí eu vou continuar Pra terminar Porque vai ser só A repetição Da primeira Então a primeira haste Já está feita Agora só fazer As oito correntinhas E um ponto baixo Aqui no mesmo espaço Então vou continuar Fazendo mais Quatro hastes E volto na quinta haste Pra eu terminar Aqui a carreira Então pessoal Já fiz aqui As correntinhas Da quinta haste Agora vou virar E vou preencher Aqui essa haste Vou fazer O décimo primeiro Aqui em cima Desse ponto alto Aqui dos quatro Já preenchi Aqui a quinta haste Aqui atrás Vou virar Na frente E vou completar Os quatro pontos altos Então eu subo Uma, duas, três Correntinhas E faço Um ponto alto No segundo ponto Um ponto alto No terceiro ponto Um ponto alto No quarto ponto Fiz os quatro Pontos altos Agora não vou fazer Correntinhas Porque eu já Completei As cinco hastes Agora eu vou fazer Uma laçada Pular esses dois Espaços Da frente E no ponto Do caseado Eu faço Um ponto alto No último espaço Dois pontos altos E é bem aqui No canto Do caseado Um ponto alto Completando Os quatro Pontos altos Terminando Como eu Comecei Aqui no início Aqui do primeiro Motivo Então eu fiquei Com quatro pontos Altos aqui No início Quatro aqui No meio E quatro No final Agora já faço Uma correntinha Corto a linha E vou mostrar Como ficaram Os dois motivos A ponta da linha É só esconder Por trás Dos pontos E olha Como ficaram As duas flores Se vocês gostaram Do vídeo Deixe joinha E até O próximo vídeo